Sério, semana passada, fez cinquantinha, o cinquantinha meu dá dez, aí eu dei de presente o santo. Ficou assim ó, minha nega é 5.0, eu também, nós dois é dez, minha nega é 5.0, eu também, nós dois é dez, ela se joga em meus braços, eu me atiro aos seus pés, ela se joga em meus braços, eu me atiro aos seus pés, com o tempo tal qual o vinho, me embriago o teu sabor, a paixão quando é madura, ela se chama amor, minha menina e mulher, sempre foi minha senhora, é minha musa inspiradora, pra você eu canto agora. Há cinco anos atrás, a gente tem borda de prata, aí eu fiz um samba assim ó, De tempo o nosso amor é prata, mas de qualidade é ouro, Eu sou o teu pirata, e você é o meu tesouro, Parabéns, muito bom filhota, parabéns, feliz aniversário. Obrigado.